A nossa equipe de reportagem da TV Difusora se encontra aqui no ginásio da Coab 1, onde a nossa equipe veio mostrar aqui os alojamentos que já foram construídos pela Defesa Civil e também pela Prefeitura Municipal de Bacabal. Esses alojamentos que vão servir para as famílias que foram desabrigadas por conta do nível do rio Mearim que vem subindo a cada dia que passa. Como vocês acompanham aqui nas imagens, já foram construídos aqui cerca de 14 box aqui no ginásio da Coab. E a informação é que uma família já se encontra aqui nessa localidade, uma família que já foi aí desabrigada por conta da cheia do rio Mearim. A nossa equipe veio acompanhar de perto a informação também que já tem cerca de três famílias ali no centro de convivência no bairro Trisidela e esses boxes aqui que já foram construídos pela Defesa Civil e também pela Prefeitura Municipal de Bacabal. Já tem aqui uma família que já se encontra aqui nessa situação. Vamos tentar conversar aqui com essa senhora aqui. A senhora chegou aqui quando? Que dia foi? Ontem à tarde. Ontem à tarde? Você era moradora de qual bairro? Do bairro Prisidio. Do bairro Prisidio. É. Lá já já está tudo alagado? Tudo alagado. Era pavinhão de quatro muda. Só deu de vim a metade de uma que foi a minha. Ainda ficou as coisas ainda. Ficou os meninos, ficou o homem, ficou filho, filha. Tudo com febre lá na água, lá para ir buscar hoje. Mas aí vim tudo hoje para cá? É. Essa não adivinha hoje. Tem coisas da senhora também para cá, né? Vem, vem. A senhora colocou sua geladeira, tem aqui a televisão, a cama. Coloquei uns para ali, hein? Aí tem essas coisas aí fora, ainda ficou lá. Ainda tem muitas coisas lá para trazer ainda hoje. Como é que a senhora foi tratada aqui? Foi bem tratada? Já se prepararam? Foi, foi. Cheguei tudo arrumadinho já. O rapaz que é a prega aqui, já conheço ele de tempo, não tem? Já instalou aqui as lâmpadas, né? A energia. É. Já estava com três dias lá que a gente estava esperando para ir buscar, né? Sim. Para ir sempre trabalhar. Situação difícil a respeito do Rio de Janeiro. É mesmo, difícil mesmo. Estou até sem comida aqui. E o café hoje só deu de um pouquinho para as crianças, é. Já saiu até dois aqui. Só está a senhora por enquanto? É, mas daqui por umas dez horas, não. Vai chegar mais? Chega umas quatro famílias. O nível está subindo cada vez mais? Está subindo, está subindo. Ainda mais com aquela chuva que eu bebeu essa noite. Foi demais, rapaz. Fiquei até com medo aqui. Como é o nome da senhora? Da família, hein? Maria de Jesus. Maria de Jesus. Aqui, gente. Está aqui a dona Maria de Jesus. Ela que é moradora ali do bairro Presídio. E ela está, se encontra aqui no ginásio da Coab. Você acompanha aqui nas imagens. Aqui é um local espaçoso. Esses boxes que fizeram aqui para essas famílias nesse momento difícil. Essas famílias que se encontram desabrigadas. Há informação que mais famílias vão chegar ainda hoje aqui no ginásio da Coab. E a nossa equipe veio mostrar essa situação a respeito dessas pessoas, desses ribeirinhos que se encontra nesse momento difícil. A nossa equipe também da TV Difusora ainda conversou com o Luizinho Veloso. Ele que é o coordenador da defesa civil aqui da cidade de Bacabal. E falou também a respeito desses boxes que já foram construídos aqui no ginásio da Coab. E também a respeito do nível do Rio Mearing. Hoje nós já temos três famílias acolhidas no nosso abrigo de Trisdela, né? Da Trisdela, o centro de convivência. E estamos fazendo a condução de mais cinco famílias ali para o ginásio da Coab, né? Nesse momento está sendo feita a mudança dessas famílias. E aí a gente vai conduzi-las para o ginásio da Coab para que seja bem acolhido lá, né? Para que ele tenha um bom atendimento lá. Para não passar dificuldade. Como você falou, ali no ginásio da Coab já tem alguns alojamentos já prontos para receber essas famílias desabrigadas, né? Tudo isso aí organizado pela equipe da defesa civil com apoio da Prefeitura Municipal. É positivo. A defesa civil, através do plano de contingência, né? A Prefeitura nos dá todo o suporte que a gente precisa, né? E aí a gente vai, aleatoriamente, a gente vai, já através do plano, a gente vai fazendo, adaptando as necessidades, as mudanças de acordo com a necessidade. Por exemplo, o nosso abrigo, ele vai aos poucos, nós vamos atualizando cada vez mais. Hoje nós temos lá em torno de 20 box, pronto. Esperando as famílias, tá entendendo? E tem a tendência, e tá no ponto já de mais 20 box. Então lá acolhe 40 famílias. E já estamos já com outro abrigo já pré-preparado, caso seja a necessidade da demanda da inundação do rio Mearim. Como é que tá o nível do rio Mearim hoje? Hoje o rio está ferido em 6,29. Ele tá em torno de 4,29 metros do seu leito normal. Subiu bem, mas como eu sempre digo, tá subindo aleatoriamente. Teve um transtorno, uns vídeos aí de Trezidela do Vale, não, de Pedreiras, onde acontece constantemente, teve um nível elevado de água lá, através da chuva, né? E aconteceu esse alagamento de águas lá. Acredito que lá deve estar voltando à sua normalidade. Isso aí não faz parte da inundação do rio Mearim. É uma coisa totalmente atípica, né? Não podemos confundir o alagamento com inundação. É uma coisa bem diferente. Então aconteceu isso. Agora há pouco falei com o nosso amigo de Pedreira, de Trezidela do Vale, que é onde causa um transtorno maior em relação a Bacabal. Lá tá na sua normalidade, o rio tá subindo aleatoriamente, sobe e desce aleatoriamente. Lá é menos carregado de chuva, né? Em relação a isso. Mas, como eu digo, o nosso rio vem subindo constantemente, aleatoriamente. Não vem subindo na sua... rapidamente. Então isso não causa... isso faz com que a gente ganhe tempo. Pra caso seja necessário, a gente faz adaptações mais rápidas. Luizinho, vale ressaltar também todo esse apoio, esse amparato, que a Defesa Civil, através de você, através de toda a equipe aqui presente, vem dando todos os anos, nesse período, para os ribeirinhos aqui da cidade de Bacabal. E esse ano não é diferente. A gente vê aí o esforço da sua equipe aqui, da Defesa Civil, para poder ajudar a estar ali de perto, dando essa força nesse período difícil para essas pessoas, Luiz. É, a gente tem que entender que não é só a parte operacional, também tem a parte humanista, né? A parte social. Porque essas famílias, além de serem afetadas as suas casas, né? É muito difícil você sair da sua casa em que você já tem o costume de estar lá dentro, tem o seu cotidiano, e você sair de um lugar, de uma coisa em que você está com a sua normalidade, para um abrigo, apesar de que a gente faz o máximo possível para dar um conforto para essas famílias, mas nunca é igual a sua casa. Então a gente tenta conduzir essas famílias com carinho, com todo... Na verdade, eu tento orientar os meus colaboradores para que eles tratem essas famílias com carinho, são famílias que estão passando dificuldade maior do que a nossa. Nós temos um teto para ficar, nossas casas não alagam. Mas essas famílias não, devido às suas necessidades financeiras, moram nessas casas com mais dificuldade, próximo ao Rio, né? Então elas se sentem um pouco entristecidas por serem atingidas pelos rios. Então eu trabalho, o psicológico das nossas equipes, falo que eles tratem bem essas pessoas, inclusive aquelas pessoas que estão fazendo a própria mudança, o motorista, os homens que estão ajudando a carregar essas famílias. Eu peço que tenham paciência, vamos carregar os móveis com jeito, porque eles já são necessidades por causa da inundação, aí já tem seus móveis avaliados, fica ruim. Então, isso que eu tenho a dizer, assim, em relação aos nossos ribeirinhos, e que eu digo para os nossos ribeirinhos, não se preocupe, porque nós estamos recebendo todo o suporte do município. Nosso prefeito Edivan não quer que a gente falte nada com eles, o plano de contingência está em vigor. E eu aguardo em Deus que dê tudo certo, como vem acontecido nas enchentes passadas, não tivemos nenhum transtorno maior, e a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade do Rio, e de acordo com a colaboração da nossa secretaria, que vai nos dando todo o suporte e pedindo ao nosso prefeito para que a gente tenha todo o carinho com essas famílias.